O Instituto Acatu, que defende o consumo sustentável, dá uma boa sugestão para embalar o lixo doméstico. Uma lixeira de jornal. Você pega uma folha de jornal, você vai pegar a ponta da folha de jornal e dobra fazendo um triângulo até o outro lado do jornal. Vai sobrar uma pequena tira que você destaca e separa para a reciclagem. Feito isso, você vira o triângulo para você e passa a juntar. Pega a ponta inferior de um lado e junta na metade do outro lado. Mais ou menos na metade, né? Sempre meio no olho. A outra ponta, a mesma coisa, você vai juntar na outra metade do outro lado. Começa a se formar já, mais ou menos, uma carinha de um cesto. Você vai pegar uma das abas que sobra e dobra para um lado de fora. A outra das abas, você dobra para o outro lado de fora. Feito isso, você tem o cesto montado. E aí, para pessoas que têm o lixo molhado, por exemplo, restos de comida, você pode fazer várias folhas de jornal, fazer a mesma dobradura. Você pode fazer com uma folha, com duas, até cinco folhas. Aqui eu fiz com uma só para ficar simplesinho. Dá para usar no lixo do banheiro, no lixo do escritório, por exemplo. Mas no lixo da cozinha, você pode colocar vários.